Então, agora nós estamos aqui com o Fernando Passalho, ele que é superintendente do segmento de pequenas empresas do governo do estado de Minas Gerais. Fernando, nós acabamos de escutar várias pessoas falando sobre a importância das microempresas para o nosso estado, até para o Brasil como um todo, principalmente do segmento de moda. O que o governo está disposto a fazer por este segmento? Bom, o governo hoje dispõe de diversas ferramentas que podem ser, sempre estiveram disponibilizadas, mas que podem ser melhor divulgadas, melhor disponibilizadas, que o segmento tenha conhecimento do que o governo hoje tem à disposição. E uma das grandes ferramentas que o governo tem, que é o FOPIMIMP, que é um canal de comunicação que os empresários podem e devem usar para que, de forma organizada, possam levar suas demandas para que o governo possa estudar quanto ao atendimento delas. No momento que a gente vive, em que cada segmento se manifesta para exigir, para pedir, para defender os seus direitos, nada mais oportuno que a gente faça essa divulgação e essa abertura ao diálogo com o segmento tão importante para Minas Gerais, para a economia mineira como um todo. E quanto à disponibilização de um espaço no governo que represente a moda, já está sendo criado, já existe? Bom, o FOPIMIMP, que é um fórum permanente de microempresas e empresas de pequeno porte, como eu disse, ele é um fórum permanente, ele ocorre durante todo o tempo, ele está disposto a abrir um espaço extraordinário para que o segmento de moda possa se organizar e explorar melhor essa ferramenta. Então, a nossa ideia é que o FOPIMIMP seja essa ferramenta de construção dessa política pública, que vai envolver outros órgãos, outras superintendências do governo, então o fórum vai ser o grande articulador do acompanhamento desses projetos no âmbito do governo. Obrigada, então, Fernando. Os representantes do FOPIMIMP também estão aqui presentes hoje, nós iremos entrevistá-los agora para saber mais sobre o que é esse fórum e como ele pode ajudar as pessoas que trabalham no segmento de moda, até mais. A Clarissa Gonzaga faz parte da Superintendência de Arranjos Locais. Clarissa, fala para a gente como que o governo pode ajudar esse segmento específico que é a moda, o que vocês vieram trazer para este evento? Nós viemos conhecer quais são as demandas do setor de moda aqui de Belo Horizonte e no que a gente pode trabalhar nisso, como que o governo pode apoiar essas empresas na articulação institucional, juntando banco, outras secretarias, ministério, o que precisar para poder incentivar a competitividade das empresas aqui da região. O governo do estado está aberto para novas propostas, para criar um novo, talvez, um novo setor que vai ajudar especificamente a moda. Como que o governo está aberto para receber essa parte das microempresas locais? Através do FOPIMIMP, o próprio fórum de micro e pequenas empresas foi criado, a gente já criou uma articulação institucional lá, já tem empresas, governo, sindicatos presentes. A gente vai criar um, pretende, criar um comitê específico para o setor de moda, para discutir as demandas do setor de moda e assim já tem o canal direto para chegar na gente. Obrigada, então, Clarissa. Nós vamos ouvir agora, então, o tão esperado FOPIMIMP, o que é este fórum e o que ele vai trazer para Minas Gerais. Obrigada. 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 Obrigada.